Partiu Justino, levou família e retirou sem destino. Largou a terra, seu último bem, ficou sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Que é do homem sem seu destino, sem ter o aqui de comer. Traz a pampa, Ambrose. Passar a fome, perder seu céu, ficar sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Não deixa mijar, senão perde o trabalho. Aqui já tava muito bom, sabe? Amém.